Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, sagitarianas e sagitarianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão. E trago a vocês, semelhante, leituras coletivas e intuitivas para o signo de sagitário. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai retornar com todos, nem tudo vai retornar na frente de dia. Pega para você também, porque é seu, e assista também o seu signo ascendente e o seu signo lunar, pelo menos aqui no Espaço Gratidão. Afinal, essas leituras são destinadas a quem possui só a lua, ascendente, vênus, marco, mercurio, jupitão, no signo de sagitário. Fiquei em dúvida aqui, esqueci. Lembrando a vocês que essa leitura não me interessa. Eu tenho três aspectos muito fortes em sagitário, incluindo a minha lua, que é em sagitário. Porém, se você está aqui para saber de um pisciano, aliás, pisciano não, de um sagitariano ou de uma sagitariana, posso sim estar falando com vocês. Lembrando a vocês, tudo bem que eu acabei de fazer a leitura de peixe, mas se alguém tiver conexão com peixe, tiver, de repente, um peixe forte no mapa, dá uma olhada lá, porque pode ser que tenha alguma coisa, porque não era para eu ter errado, mas tudo bem. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação e a participação de vocês, ela é fundamental e importantíssima para nós aqui do Espaço, e eu agradeço infinitamente. Ok? Bora lá? Salve cigano, salve cigano, salve santa saracalha, op-tchau, oriô, salve cigano pavo, salve cigano santa rosa, salve! Salve todo o povo do Oriente, salve todo o povo da prosperidade, povo da boa sorte, povo da boa fé, povo da boa esperança, salve cigano, salve cigana, salve santa saracalha, op-tchau, oriô, energia, possíveis acontecimentos, orientações para o coletivo do signo de sagitário, salve o universo, salve a luz, o que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar desses próximos dias, dessa última semana de junho. Vamos lá? Os caminhos, uau, a raposa, a montanha, a chave, uau, se preparem, um cavaleiro no centro da leitura, gratidão diverso. Vamos lá? O urso, o urso, a lua, a foice e o cigano. Uau! Queridas almas, ó, preparem, se preparem, porque assim, a gente tem aqui uma possibilidade de realização de som e de desejo, uma boa nova que chega, uma oportunidade que vem até vocês, tá? Nós estamos falando de novos inícios, aqui é a carta número um, a primeira carta, né, a do baralho cigano, tá? Então nós estamos falando de você também, aqui, nove de cópias, é uma carta que fala sobre felicidade, sobre você, sagitariano, sagitariana, sorrindo de orelha a orelha com algo, ou pelo menos tendo a possibilidade de sorrir de orelha a orelha com algo, porque aqui, ó, nós estamos falando de um caminho que se abre, de um novo caminho que se faz presente na vida de sagitarianos e sagitarianas, aqui nós estamos falando de uma escolha que precisará ser feita através, a partir de uma, de um sentimento, de uma energia de autoconfiança, de autovalorização, né? É muito importante que você analise se esse novo caminho, ele ressoa com o seu coração, mas de forma imparcial, tá? Porque aqui nós estamos falando da raposa, que pede aí pra que você seja esperto, esperta, ágil, observe, seja ágil, pra você pegar essa chave aí na sua mão, tá? Porque aqui, se você ficar aí, porque assim, a hora que chegar aqui nessa outra parte, a sensação que eu tive na hora que eu olhei aqui, é que essa oportunidade vai chegar lá pra alguns sagitarianos, e alguns sagitarianos vão ficar colocando empecilho pelinho ovo, tá? É como se, é, 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 alguns sagitarianos, sagitarianas, realmente aí, olhando pra situação e assim, meio que, que tentando se auto-sabotar, sabe? Colocando empecilho, colocando barreira, colocando um monte de coisa na situação que não existe, porque aqui nós estamos falando de uma chave que traz sucesso, nós estamos falando de uma chave que é colocada na mão de sagitarianos e sagitarianas, que traz liberdade, tá? Pra alguns, estamos falando de questões profissionais, financeiras e materiais, tá? Porque aqui envolve, ó, envolve sonho, tudo, né? Uma carta número 22 é uma carta que fala sobre, sobre ascensão espiritual e material, lembrando que aqui na diagonal vai dar 2.211, vai lá, esse anjo deseja falar com você, presta atenção aí pra você não perder a oportunidade, anjo 2.233 também, carta 22 e carta 23, uma do lado da outra, não presta atenção, porque aqui, ó, a necessidade de você ser esperto e ágil, até pra que você, né, pra muitos aqui, estamos falando de você ser esperto e ágil, de não falar pra ninguém, esperar que sai tudo pronto, tá? Pra não vir nenhuma energia de inveja, estamos falando aqui também de você ser esperto e ágil, porque essa é uma oportunidade, depois de um tempo, eh, batalhando, lutando por algo, perseverando em algo, que talvez você esteja até exausto, cansado, cansada, de um grande fardo, né, saindo das suas costas, tanto que aqui, né, podemos falar de você ser esperto, ágil e astuto, né, e reconhecer a sua força, seu tamanho, pra superar ou pra alcançar, pra driblar os obstáculos, porque pode ser que através desse novo início, né, alguns obstáculos surjam, alguns desafios, algumas questões que vão precisar ser lapidadas, sim, pode ser, e normalmente o começo de qualquer situação, de qualquer energia ele, ele vem acompanhando de um desafio, né, pelo menos até a gente se adaptar, mas aqui é como se realmente, ah, ah, você conseguir superar algo, através dessa oportunidade, essa oportunidade, essa boa nova que chega, chega pra vocês aí, pra realmente trazer um alívio, pra muitos de vocês, a gente tem a carta da montanha e a carta da, do cavaleiro, pra alguns sagitarianos, sagitarianos, eu tô falando de alguma boa nova relacionada a alguma questão de justiça, tá, ou algo que vocês estão tentando e que tá parado, tá muito desafiador e de repente é um negócio de desenterra, porque aqui a gente tá falando de uma chave, de uma oportunidade, de um sucesso, de uma, de você abrindo uma porta, de você realmente assim, adentrando a um novo espaço, que é de seu merecimento, é colheita na sua vida, tá, é colheita na sua vida, nós estamos falando de você começando algo que você vai construir, que você vai se dedicar, se empenhar, pode ter um novo estudo, um novo trabalho, uma nova relação, aqui, principalmente, que como eu tô falando pra você, tá, ah, aqui é novo início, é uma colheita, principalmente em se tratando, tendo aqui a boa nova, o cavaleiro, nós não tenha dúvida que a gente tá falando de uma colheita, algo que, de repente, você se dedicou, se empenhou, trabalhou e agora surge, pra muitos aqui, ó, pode ser uma promoção, porque a chave é, é, ela fala bastante de trabalho, fala de sucesso, fala de oportunidade de uma porta nova que você abre, tá, então nós estamos falando de uma, de uma, de uma boa nova, de uma oportunidade que realmente coloca você em uma nova base, que traz uma mudança muito grande e que, inclusive, faz com que você, sagittariano, sagittariana, siga em frente, deixa alguma emoção, algum sentimento, né, de repente, alguma angústia, alguma tristeza pra trás e você, é como se, é como, sabe qual que é o sentimento que eu tenho? que a partir dessa boa nova, dessa oportunidade que vem na vida de sagittário, vocês se animassem, é como se vocês se motivassem, que vocês se interessem, falassem, pô, que legal, agora, pô, né, é, é como se desse um gai na vida de sagittário e essa boa nova é trazida por uma outra pessoa, tá, é trazida por uma outra pessoa aí, pra, por alguém aí, pode ser um parceiro, sua parceira, pode ser alguém que queira formar uma parceria com você, tá, alguém aí que, que reconhece a sua força, o seu tamanho, o seu poder, alguém que vem pra querer tirar você de uma situação aí que, de repente, tá pesada, tá desafiadora, tá, e aí, trazendo o corte de tudo aquilo que, que, que de repente, torna o teu caminhar mais lento, mais dificultoso, tá, eu vejo que é alguém aqui que vem pra trazer pra você aí, o, o fim de um grande fardo e você começando ao que tende a trazer muita prosperidade, ah, é muito importante que você se ame, tá, é muito importante você trabalhar a questão do auto amor na sua vida, anjo 616 tem mensagem pra você lá no Google, tá, vai lá dar uma olhadinha com anjo 616 tem mensagem pra você lá no Google, lembrando que aqui, ó, ou você descobre, ou você vai viver um novo amor, de fato, entre homem e mulher, né, ah, ou você está descobrindo um novo amor por uma nova área de trabalho, ou por, por, pelo seu momento de vida, ou até mesmo por você, ou até mesmo por você, 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 você tá descobrindo o quão incrível, maravilhoso, maravilhosa você é, saca? Porque aqui, né, estamos falando de uma, de um caminho que você abre, de uma escolha que precisa ser feita, onde você precisa ser esperto, esperta, até porque através dessa escolha, desse novo caminho, há aqui uma superação, há alguns obstáculos, há alguns desafios, mas há também a superação, então você precisa analisar realmente de fato aí, até pra você não se autobotar, porque aqui, ó, rainha de ouro, né, estamos falando de autoconfiança, nove de paus, perseverança, não desista, tá quase lá, oito de paus, surpresa, velocidade, comunicação, então presta atenção, porque assim, pode ser que essa oportunidade, esse caminho novo que se abre pra você, ele venha justamente pra que você alcance mais rápido os seus objetivos, ou traz realmente uma transformação, uma surpresa na sua vida, tanto que, nós estamos falando de uma chave, o cavaleiro e o urso, aqui nós estamos falando de uma oportunidade, né, de, 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 de algo que se abre pra você, de um sucesso, de uma liberdade, através de uma boa nova, onde você reconhece seu tamanho, a sua força, né, o, 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 o seu potencial, e que, de fato, faz com que você saia aí, de, de repente, de uma situação de angústia, de tristeza, porque esse urso, em específico, principalmente nesse deck, ele fala de alguém que, de repente, está ali, um, um, um tanto imerso, imersa em energia gelada, em emoções geladas, emoções frias, é como se, por isso que eu falei pra vocês, é como se isso vem pra dar um gás na vida de vocês, porque alguns estão aí, talvez aí, um pouco desanimado, um pouco, né, meio cabisbaixo, e vem aqui essa energia. O urso também é uma energia de fertilidade, então, podemos falar que essa oportunidade vem também pra alguns aí, pra que vocês, é, é, é como se fosse um terreno muito fértil, ou onde vocês gestam, criam coisas novas, tá, presta atenção, porque, afinal, o elemento água, e o, o elemento fogo, né, do 10 de pau, fogo é criatividade, águas são emoções, só que águas são fluidez, né, como se, é, algo viesse pra fazer as coisas voltarem a fluir na vida de vocês, tanto que nós estamos falando de uma, né, de uma nova fase, de uma nova fase, que vem como uma colheita junto com outra pessoa, ou que traz uma outra pessoa, uma pessoa na sua vida como colheita, pra um de vocês aí, pra outro, tem uma pequena parcela de pessoas aqui, tem um pequeno grupo de pessoas que vão assistir e que vão aqui descobrir um segredo em relação a alguém e vai acontecer um corte, tá, e aqui você cortando essa pessoa da sua vida a partir desse segredo. mas, aqui, eu vou dizer pra você, assim, o que tá mais forte é alguém que vem na tua vida aí, que surge na tua vida como um, né, como uma colheita, tá, porque a lua, ela é um presente de Deus, é uma nova fase, ela traz, atira, ela, ela realmente traz aquilo que tá no culto, aquilo que tá no astral, pra vocês, tá, e o, 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 o cigano aqui, na maneira como ele está, eu vejo ele muito mais positivo do que negativo, tá, aqui nós estamos falando de uma, né, de um novo caminho, né, de caminhos abertos, caminhos se abrindo na vida de sagitariano, sagitariana, através de uma chave que é colocada na mão, de uma oportunidade, né, de, de, de realmente aí, de, de, de uma liberdade, é como se vocês realmente conseguissem sair de uma situação onde vocês se sentiam aprisionados, e isso vem realmente assim, é meio que como um presente do universo pra vocês, vocês vão se sentir assim também, eu sinto que sagitarianos e sagitarianas vão se sentir presenteados pelo universo, agraciados pelo universo, saca? Através dessa nova fase que faz com que você fique em frente, presta atenção na sua intuição, presta atenção na sua intuição, presta atenção nessa boa nova que veio e vim, porque é uma colheita, né, e aqui, nesse sentido aqui, nesse sentido aqui, é justamente você presta atenção pra você não se sabotar, porque aqui nós estamos falando de pessoas que já estão bem cansadas, pessoas que estão, que muitas até pensando em desistir de algo aí na, na, na vida, né, ó, o anjo 5.115 quer falar com você, sagitariano, sagitariana, e aqui nós estamos falando de superação de obstáculo através da sua força ou tamanho junto com outra pessoa, né, ou através de uma atitude mais ativa, né, que é a atitude mais masculina, tá? Pra outro, nós estamos falando aqui, né, de algum obstáculo, de obstáculos, né, surgindo por, ah, e vindo de alguém que sente inveja ou de alguém que aí não fica tão feliz. É como se, realmente, como eu já tinha falado, né, a amizade é você ficar em silêncio, deixar tudo pronto, a hora que tiver tudo pronto, aí vai ser escancada. Por enquanto, você fica em silêncio, guarda aí, deixa o negócio estar tudo assentado, tudo estável, e aí você espalha pra quem você quiser, tá? Presta atenção nessa energia. Salve, tarô, de Raio do Eite, salve, Arcanjo, José de Quiel, Cornucópia, Raio 2, Raio 10, energia, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamentos para o coletivo do signo de Sagittário, no campo profissional, financeiro e material, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, que vem a presença, eu sou Deus, Deus, a... Tarô, o que sagitarianos e sagitarianas precisam saber, precisam fazer, podem esperar do campo profissional, financeiro e material nos próximos dias, salve o universo, a luz, vamos lá? Cinco de copas, dois de espada, rosa da fortuna, é o que eu tô falando pra vocês, tem gente aí que tá triste, angustiado com alguma coisa, porque não consegue ver saída pra alguma coisa, né? É como se algum de vocês estivesse chateado, angustiado, né? E se sentindo aprisionado, mas vem uma mudança de chave, uma virada de chave aí, vem uma mudança repentina na vida de sagitarianos e sagitarianas aí, procure escutar a tua voz interior, aqui há necessidade de você reconhecer que esse bloqueio, ele é só mental, né? Que o que tá fazendo você se sentir aí, assim, é você ficar, de repente, numa autopiedade, né? Se sentindo uma vítima, se sentindo muito triste, ou vivendo um luto e não saindo do luto É como se algum sagitariano, sagitariano, tiver sentindo algum desapontamento, né? Alguma decepção a nível profissional e material e se sentem aí bloqueados, impedidos, né? De algo, mas tem uma mudança repentina aí, tem algo chegando aí pra você, tá? Virada de chave aqui, é como se vocês estão nessa situação e vocês vão sair e vão pra uma outra situação muito melhor Salve o tarô, salve o universo, salve a luz, salve o amor, energia Mais uma Ó a segunda carta de vocês, nove de ouro, é o que eu tô falando pra vocês Temperança, o mundo Ok, queridas almas, presta atenção Exato, hein? Lembra que aqui saiu Pra você, sagitariano, sagitariana O Cavaleiro no centro da leitura do cigano E aí, presta atenção, por que eu tô falando isso? Porque aqui é temperança, paciência É hora de você alquimizar Aí, a sua emoção Sua mente, a coisa, o teu espiritual O teu material, é como se Aqui, você precisasse realmente Se esforçar a trabalhar Em si próprio Em si própria Pra você equilibrar as coisas do céu e da terra Tá? Pra você equilibrar as coisas da mente e do coração Tá? Pra que você consiga fazer a Alquimia da vida Pra você aí? É como se você tivesse que alquimizar Temperar algo aí Lembrando que também Temos uma energia de você Né? É... Inclusive trazer todo esse equilíbrio Porque virada de chave Mesmo que seja você Saindo de uma situação Bem desafiadora E angustiante Indo pra uma situação muito positiva Virada de chave São mudanças bruscas Mudanças bruscas Mesmo que positivas Elas vão ter aí De certa forma Desafiadoras Tá? Porque aqui é virada de chave É algo repentino aí E de repente vai mexer Em toda a sua estrutura Em tudo que tá acontecendo Por isso a importância de você Trazer esse equilíbrio Paciência E de você ir alquimizando as coisas Porque aqui nós estamos falando Do teu fruto maduro Do teu nove de ouro Paciência Porque assim Isso vai ter recompensa Vai ter ganho Vai ter, né? Um sentimento de gratidão Muito grande Porque você está colhendo Algo Que é muito positivo É o momento da sua colheita Algum de vocês De repente até estão Angustiados Angustiados Porque estão falando assim Poxa Eu tô trabalhando Tô fazendo Tô fazendo Tô fazendo E eu não consigo ver o resultado Não chega logo A recompensa Não chega O que eu quero E olha o mundo aqui Falando de conquista De triunfo De vocês concluindo De vocês se sentindo plenos Plenos Completos Completas Tá? E aí Se prepara Porque aqui Nós estamos falando De uma nova jornada Tá? O louco aqui E eu vou dizer pra vocês O seguinte Aqui é uma nova jornada Vocês estão iniciando Um novo caminho Pra muitos aí É um caminho desconhecido É um caminho desconhecido Porque o louco fala disso Você tá indo desbravar Aquilo que é desconhecido Você tá indo lá Pra conhecer aquilo Que você ainda não conhece Mas que traz uma energia De muita velocidade Né? Muito equilíbrio E triunfo A carruagem fala Das coisas acontecendo Tudo muito rápido E rapidamente Você também não triunfa Porém Aqui Você Sagittariado Sagittariado Sagittariana Aí pensando Aí pensando Mas isso Não é certo Né? Os seus mesmos Encontridos Suas crenças limitantes Aí gritando No teu ouvido Mas aqui é sol É sol É o sol vindo E se sobressaindo Aí tem cinco de ouro Mas é você começando Algo que realmente Traz prosperidade Durabilidade E estabilidade Na sua vida Então presta atenção Porque aqui Nós estamos falando De você Um total Restaurante do universo É você recebendo As ventas É você aí Realmente Né? Voando Tá? Por exemplo Se você É Está trabalhando Com rede social Com internet Com Marketing digital Sei lá Né? Com Home office Ou com e-commerce Trabalhando com internet Nós estamos falando De você expandindo É que muita gente Conhecendo E você Realmente tendo sucesso Aí Felipe Não é esse Meu caso Então pode ser Aqui que vocês É realmente Aí Pode ser que Algum de vocês Saiam Aí De onde vocês estão Tá? Eu estou sentindo Muita energia É como se vocês Ah Ah Porque Apesar de Não ter Carta De De Deslocamento Físico O mundo Me fala Que De repente Algum de vocês Mudando Saindo De onde Vocês estão Eu estou sentindo Uma energia Forte Para sagitariana Sagitariana De mudança Geográfica Tá? Então presta atenção Não sei porquê Depois vocês me falam Aí porquê Que eu estou sentindo Isso Que eu mesmo Para mim E eu que tenho Lua em Sagitaria E tenho outros dois Afeques Não estou sabendo De nenhuma mudança Geográfica Nesse momento Para mim Então não é Nem meu Mas eu estou sentindo Muito forte Tá legal? Salve Tarô Salve Marcélia Salve Universo Mestra Rovena Cânio Raniel Raio 3 Raio Roda Energia Possíveis acontecimentos Orientações Direcionamento Para o coletivo De Sagitário No campo Apetivo Amoroso Sentimental O que o Tarô Tem a dizer Quais são as energias Sagitarianos Sagitarianos Precisam saber Precisam fazer Podem esperar Desses próximos dias No campo Apetivo Amoroso Sentimental De qualquer forma Ali é vocês Sentindo muito pleno Muito realizados Tá? Três de espadas Três de ouro O Uau E o cinco de pau Mas que coisa é isso Gente E nós temos Valete de espadas Tô falando com Sagitarianos Sagitarianos Que passaram Por alguma decepção Ou Ainda tem Uma dor Muito grande No coração Por causa De alguma decepção Amorosa Tá? Necessidade De auto Perdão E principalmente De prestar atenção E permitir na sua vida Somente aquelas energias Que são recíprocas Tá? Porém 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 Nós temos o cinco de pau Falando de conflito interno Nós temos o cinco de pau Falando de dúvidas De confusão mental Olha Eu vou dizer pra vocês aqui Tá? A impressão que eu tenho aqui Vamos ver Nas próximas cartas Mas eu tive essa impressão Também por causa do Gente de espaço Porque eu vejo vocês Eu vejo vocês Racionalizando Eu vejo você Sagitariano Sagitariana Racionalizando Algo É como se Ainda existisse Ou ainda existe Uma dor muito latente Alguém Vem Oferecer algo Pra você Porque o seis de ouro Fala de doação O seis de ouro Fala de De reciprocidade O seis de ouro Ele fala de sucesso É como se alguém Oferecesse algo Pra vocês E é algo de sucesso É algo abundante É algo recíproco Mas Que vocês Estão Com dificuldade Em confiar Com dificuldade Em acreditar Tá? É essa a energia Que eu sinto aqui Vamos entender melhor Tudo isso Energia Pro coletivo de Sagittário Nível afetivo Amor ou sentimental Energia Vamos lá Seis de espada Quatro de pau Roda da fortuna De novo Sagitário Aperta o cinto Aperta o cinto Porque tu vai girar Pra valer o de ouro Gente Fez de espada Nós estamos falando aqui De muitos de vocês aí Deixando Uma situação Tóxica Deixando algo aí Perturbador Pra trás Tá? É como E aqui Como nós temos Um quadro de pausa Aqui É como Algum de vocês Algum de vocês Deixando um casamento Pra trás Tá? Tanto que assim Ali Aqui essa leitura De Sagittário Nós estamos falando Com pessoas Que já estão Num relacionamento Muito sofrido Estamos falando De uma pessoa Que está Num relacionamento Sofrido Se anulando Se sabotando Porque não é uma energia Que traz reciprocidade Isso trazendo muita confusão A necessidade de você Sair Dar as costas Pra que você consiga Concluir essa situação E ter uma transformação Na sua vida Tá? Que algumas coisas Estão demorando Pra chegar Porque você Está se sabotando Porque você não está Se valorizando Porque você não está Se priorizando Olha aqui O cinco de espada Cinco de espada Falando de pessoas Aí ó Com muito sentimento De perda De arrependimento Que aqui Nada mais é Do que cateiro Agora Pra quem Está Solteiro Solteira As coisas Vão melhorar Porque tem alguém Oferecendo algo Aí Né? Algum de vocês Pode até receber Uma proposta De mudar De sair De onde estão Né? Ou algum de vocês Vindo conhecer alguém Ou alguém Vindo conhecer vocês Ou Alguém que convida você Pra ir morar junto Ou você convidando alguém Pra morar junto com você E aqui o casamento Só que como vocês Estão em dúvida Eu vejo que é muito mais Alguém que convida você Pra algo É algo vindo de fora E eu vejo aqui Uma conclusão Uma estabilidade E aí Uma virada de chave Depois de muito tempo Esperar Né? Depois de muito tempo Esperando aí As coisas se materializando Tá? Aqui Eu vejo vocês Conseguindo sair Dessa situação De De perda De arrependimento As coisas se equilibrando Novamente Olha aqui o julgamento Olha o julgamento Falando de você Voltando a vida De você renascendo Pra uma nova vida No campo afetivo Amoroso Sentimental Depois de uma torre Depois de uma desconstrução Depois de muito esperar Inclusive Sete de ouro De paciência De vocês se cuidarem De vocês Realmente Né? Regar A vidinha De vocês E o Três de Copas Falando aqui De uma grande comemoração De uma celebração E o fim De um grande desafio Esteja aí Aberto ao novo Aberta ao novo Porque a estrela Fala aqui De bons momentos Chegando Né? De guiança De condução Do teu Né? Guias, mentores E guardiões No campo afetivo Amoroso E trazendo aí Um alívio Uma transformação Uma melhora Pra você Na sua vida Presta atenção Porque assim Aqui É como se Depois de longo tempo Muito arrependido Perdido Tem uma questão De dor aqui Mas assim É como Aqui Me fala muito De uma cura Acontecendo Através disso Tá? Porque assim Eu vejo vocês A chave virando A chave virando Na vida de vocês Sagitariano Sagitariano E ó É muito interessante Né? Porque assim O centro O centro da leitura Lá no Cigano Era o cavaleiro E tinha lua Tinha caminhos Né? No profissional Financeiro e material Teve roda da fortuna No objetivo Amoroso Teve roda da fortuna Então é como Que as coisas Vão acontecer Tudo de uma vez Em todas as áreas Pode se preparar Para uma transformação Em todas as áreas Da sua vida Uau Gratidão Vamos ver qual que é O mestre acento Que se apresenta Para você Sagitariano Sagitariana Salve universo Salve amor Salve Sagitariano Ô Ô Scrab Cruz as pernas aí mano Poxa vida Né? O pessoal quer ver você Tudo bonitão Vamos lá Pronto Salve Salve O oráculo Dos mestres acento Energia Qual que é o mestre Que se apresenta Para sagitário Salve 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 Eu sou o amor E a luz divina Eu sou o amor E a luz divina Eu sou o amor E a luz divina Jofiel E constância Uau Gratidão É Cângel Jofiel E constância Cângel Jofiel E constância Gratidão Não hein Fazia tempo Que não pegava Essa carta Vamos ver O que ele vem Trazer Para você Sagitariano Sagitariana Jofiel e constância Eu sou o amor E a luz divina Arcângel Jofiel e constância Você retirou Essa carta Pois precisa Preencher seus sentimentos Com mais amor Incondicional O amor Ao qual Os humanos Estão acostumados É cheio de exigências E condições E é necessário Torná-lo Mais impessoal Você precisa amar As pessoas De forma indiscriminada E isso é um exercício Importante Para a evolução espiritual Procure Exercer o amor Pelas pessoas Que você nem conhece E que apenas vê Ou ouve falar Depois exercite Esse amor Com aqueles Que estão à sua volta Tentando não Personalizar demais As relações Gostando de um E não gostando De outro Enfim Exercite esse amor Impessoal Com aquelas pessoas Que você sente Antipatia Ou repulsa Tente ver nelas A manifestação Da energia divina A presença De Deus em ação E ame essa presença Reconhecendo-a no outro Uau Que bela reflexão Fica pra gente Refletir aí Bora ser feliz Deixa seu like Inscreve no canal Começa a compartilhar Ativa o sininho A interação A participação de vocês É muito importante pra mim Vejo vocês quem tá querendo a live Ou na próxima leitura Semana que vem Beijo no coração Amo vocês Até a próxima Arro